Uma das coisas que me parecem interessantes para formar públicos e formar gostos é criar circuitos de música alternativa, ou seja, as pessoas ouvirem músicas e ouvirem gente que se expõe com ideias e com conceitos estéticos que não são standard, não são estereotipados. O que eu acabei de ouvir é simplesmente maravilhoso. É uma forma de tratar o fato com muita elevação, muito belo. Portanto, estes conceitos educam o ouvido das pessoas. Estas iniciativas são tão bonitas, são tão interessantes. Mas, sabe que elas no fundo acabam por se tornar um estímulo. Esta é a minha vida, é a minha profissão. E nós precisamos de aprender uns com os outros. Eu quando estou sentado numa plateia a desfrutar de um trabalho de companheiros meus de profissão, estou a aprender.